Final da Copa das Confederações 2013, acho que se eu não me engano foi o primeiro gol oficial no Maracanã com a caminhada da Seleção Brasileira para o Ney. Fala galera, é um prazer muito grande estar participando do quadro Remember do Ney e eu vou lembrar de dois momentos que foram marcantes na nossa relação e na nossa trajetória também. Um deles foi a nossa estreia na Seleção Brasileira nos Estados Unidos, se não me engano foi um dia muito especial para nós, onde conseguimos desfrutar das nossas primeiras alegrias juntos. E depois foi a final da Copa das Confederações 2013, acho que se eu não me engano foi o primeiro gol oficial no Maracanã com a caminhada da Seleção Brasileira para o Ney. Agora é Neymar, agora tem que partir, carregou para o meio, tocou para os caras, tem o Fred, recebeu, tem Neymar, de novo, posição legal, bateu para o gol, bateu para o gol, bateu para o gol, bateu para o gol. Então foi um dia muito lindo e para mim também por ter feito aquele corte em cima da linha, depois a gente poder desfrutar do nosso primeiro título da Seleção Brasileira. Sem dúvida nenhuma foi um dia sensacional, onde eu pude ver no Ney o sorriso e a alegria que ele sempre tem e desfruta dentro do campo, jogando futebol e na alegria também da comemoração com a família, com os amigos. Esse dia ficou marcado e vou ter sempre dentro do meu coração, tá bom? Um abração para vocês, um abração Ney, tamo junto, Deus abençoe.